Em nosso programa de hoje, vamos abordar o universo da tecnologia da informação e o modo como ele pode se estender à área da educação. Como é possível utilizar as ferramentas propiciadas pela informática para oferecer oportunidades de inclusão e ascensão a jovens periféricos, aos quais nossa sociedade tem tradicionalmente atribuído papéis subalternos. Mais uma vez aqui, balançando, mas não cai, hoje aqui no trem da Fliudan. Rosne, fala um pouquinho dessa energia que está rolando aqui agora. É um momento mágico, esse momento é muito especial, idealizado nas reuniões de organização da Fliudan, proposto pelo Freita Tait, não pode esquecer dessa ideia, tudo está transcorrendo com a maior naturalidade. E você que está me ouvindo agora, ano que vem tem mais e faça esse convite para que você participe com a gente e vem nesse trem que é um momento especial com literatura, com samba, com diversão, com alegria e com muita cultura especialmente. E a cultura do nosso povo brasileiro vem com a gente. Essa junção com o Renascença tinha que acabar em samba, né? Não, a junção com o Renascença é essencial, dada a história que o Renascença possui em todo o contexto da cultura carioca e brasileira, que saia mundial, né? Ou seja, então é importante e muito vigoroso, muito inesquecível, a palavra é eletrizante. Realmente, estou muito satisfeito, somente estando aqui para sentir o que é isso. Realmente, é muito especial, somente estando aqui, não tem? Agora, falando dessa energia das baianas, fala um pouquinho dessa lavagem, o que vai acontecer lá? Então, a expectativa agora é que ao desembarcar na estação de São João de Meriti, esteja o Axé Raiz Africana aguardando a gente para que a gente, junto com esse grupo maravilhoso, se caminhe até a Praça da Matriz para a realização da lavagem. Então, essa lavagem é muito esperada e a partir de agora nós vamos beber na fonte e estar dentro da cultura da diáspora africana, que a gente não pode esquecer que todo esse festival, ele é em homenagem à diáspora africana. Então, a gente está aqui num trem, sacudindo, chacoalhando, mas muito feliz, muito satisfeito por ter essa questão de prestigiar a nossa cultura, a cultura brasileira. Um festival literário não nasce da noite para o dia. Quem está participando, quem apoiou, como é que é isso? Ah, boa pergunta. A gente não pode esquecer que o festival surgiu dentro da Academia de Líderes e Artes de São João de Meriti, a qual eu faço parte. Aliás, um abraço ao nosso presidente Ricardo Rodrigues. E aí a gente encontrou vários parceiros nesse caminho. Renascença Clube, podemos esquecer, o importantíssimo parceiro está aqui com a gente, trazendo essa força, essa vibração, essa energia. Nosso convidado de hoje tem uma carreira impressionante nos mundos acadêmico e empresarial. Professor de informática com 18 anos de experiência em cursos de engenharia da computação, sistemas de informação, tecnologia de processamento de dados, sistemas informatizados, em universidades públicas e privadas, já ocupou uma infinidade de cargos. Pró-retor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Vice-coordenador da Comissão de Inovação do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação. E membro da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. É atualmente diretor-geral do IFRJ de São João de Meriti. Criou a primeira Faculdade Pública Federal de Jogos Digitais do Brasil, além da primeira incubadora de games do país, o Silício Fluminense, e da incubadora de empresas de São João de Meriti. Isso para não falar do FLIDAN, Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti, que este ano vai para a sua nona edição. Vamos conversar com o intelectual e ativista digital Rodney Albuquerque. Rodney, é um grande prazer receber você aqui em nosso programa Coutinho em Resenha, não apenas por se tratar de um intelectual e ativista da maior importância, mas de um amigo pessoal. Rodney, o que levou você à área da informática? Interessante, né? Essa história... Primeiro, eu te obrigado, agradecer aí a audiência do Coutinho em Resenha, é uma satisfação com você. O que eu trouxe para a área de tecnologia da informação e informática? Quando a gente mora na Baixada Fluminense, na periferia, seja no Rio, Salvador, no Harlem, seja na periferia da França, não importa, a quantidade de oportunidades são muito limitadas, né? Eu não cresci, obedeiros, a ovo maltine fazendo três cursos de línguas, então não é a minha vida essa, né? Foi o que tinha aqui perto da minha casa, em São João de Miriti, eu fiz um curso técnico numa escola privada em São João de Miriti, e aí começou aquela oportunidade, tinha que trabalhar, né? Tinha que buscar. Então eu sei o que é estudar e trabalhar, eu sei o que é descer o morro onde eu morava para botar saco de mercado no chão para sujar o sapato para ir para o trabalho, porque quem vive em morro, quem vive em comunidade da Baixada, na Zona Norte do Rio, na favela, é isso. Então a informática chega ali na minha vida como filho de uma família suburbana, nunca passei fome, mas sempre tudo foi muito difícil. Então as oportunidades que tinha, tive apoio da família, e a partir dali surgiu essa paixão no ensino médio, fiz curso técnico, e depois eu fui fazer a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí vai seguindo a vida. Mas surge assim, a tecnologia surge como uma possibilidade de subsistência, né? De o que faz aqui para frente. Então veio a tecnologia informática. E é interessante porque quem ouve você falar e quem vê as preocupações que você tem, fica imaginando que você tenha alguma conexão com a área de humanas, de humanas, e não exatamente da tecnologia. Você consegue casar essas áreas, você consegue ter um toque, digamos assim, de cientista social trabalhando na área de tecnologia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para ti. No início, eu vou confessar aqui, pode contar o segredo aqui? Conta para ninguém. Ninguém vai saber. Tá bom. Quando eu comecei com o trabalho com flidância, que você vai falar um pouquinho disso, eu às vezes sentia de algumas pessoas essa questão que você está falando. Eu não tenho o DNA da antropologia, da sociologia, da filosofia, da geografia, da história. Eu não tenho, na minha carreira de formação de base, essa área, a tecnologia. e confesso que no início foi, eu senti um pouco isso. Fui muito ajudado. Eu fui muito ajudado, muito ajudado. Eu tenho só que agradecer a muita gente, mas no início eu senti um pouco isso. Então, com o tempo, acho que as pessoas começaram a ver que a gente está indo para a nona edição do Fredan. Então, eu acho que fazer nove anos, aquele projeto, levar a frente, você conhece bem, vocês dois estiveram lá, conhecem muito bem o projeto. Então, hoje é um projeto consolidado, não existe dúvida com relação a isso, mas foi uma trajetória importante. Eu me formei, eu acho que o Fredan foi a minha faculdade de humanas. O Fredan foi, o meu curso de humanas foi dentro do Festival Literário Internacional de Artes Proafricanos de São João de Miriti. Ali eu pude, claro, o mestrado me deu base científica, o mestrado ensino, ensino de ciência, você aprende coisas. O doutorado em formato, tecnologia e educação, no Rio Grande do Sul, aprende muitas coisas. Na Federal do Rio Grande do Sul, você aprende muitas coisas. Então, Roger, por que você foi para o Rio Grande do Sul? Ah, legal. Eu fui, teve um convênio do Instituto Federal com a CAPES, a Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal Fluminense em Campos de Goitacá, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio, e aí eu vi um edital eu me inscrevi no edital e o curso foi parte feito em Campos de Goitacazes então os professores da URGS vieram todos pro Rio dar aula lá em Campos eu era o único aluno que foi aprovado no edital lá pra esse edital e depois uma parte eu fui pra Porto Alegre mesmo, fiquei lá quatro meses morando lá, vivendo a vida, entendendo um pouco do cotidiano gaúcho, que é bem diferente, tem muitas peculiaridades bastante diferença comparada aqui como a gente lida com a coisa no Rio do ponto de vista da questão racial no Rio Grande do Sul eu trabalhei em São Paulo dei consultoria há muito tempo em São Paulo na minha carreira empresarial, dei muita consultoria em São Paulo o que me chamou atenção no Rio Grande do Sul na minha opinião eu tive a oportunidade de viajar pra outros países mas eu acho que é o lugar o lugar mais branco do Brasil no país eu não conheço pode ser que existam outros mas é o estado da federação mais branco da federação e como brasileiro porque alguns, não todos não vou generalizar tem muitos amigos gaúchos eu amo os gaúchos eu fui reconhecido agora como egresso destaque pela Rio Grande do Sul no quadriênio então teve repercussão nacional então agradeço muito muito obrigado ao pessoal do PGE e do Rio Grande do Sul mas é o Rio Grande do Sul é um país 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 diferente dentro do Brasil é um lugar é um país diferente dentro do Brasil e e tem suas peculiaridades tem mesmo e na minha opinião é um lugar mais branco eu nunca eu liguei uma vez pra minha esposa e falei meu amor é eu nunca vi tanta gente branca nunca vi tanta gente branca nunca vi nunca vi no mesmo lugar porque no Rio é tudo muito misturado então São Paulo tem mas lá é muito bastante é interessante com essa experiência que eu de certa forma compartilho com você porque eu nasci no Rio morei em São Paulo minha mãe era do Rio Grande do Sul e eu visitava e isso me depois me levou a visão de que quando se fala de Brasil como um todo a gente muitas vezes está errado a gente vier falar de Brasis porque tem tantas diferenças e quando eu falei que é brasileiro é porque em alguns grupos muito tradicionalistas é assim que nós somos chamados lá olha o brasileiro ali acho curioso isso ser chamado de brasileiro mas enfim então vamos lá Roger de todos os carros que você tem ocupado exercido nessa área universitária quais foram aqueles que você considera mais importantes então eu acho que o mais importante cada um deles foi diferente ou seja quando eu fui coordenador em Paracambi tinha uma importância lá a gente fez uma série de coisas e ações na área de pesquisa a direção geral em Paulo de Frontem você falou aí dos videogames essa coisa toda projetou nacionalmente a coisa toda a pró-reitoria lá com o reitor que me convidou para estar lá participando pude ajudar bastante nas políticas inclusive criamos a Cotas para a pós-graduação Lato Senso porque não tinha então tinha na Estrela do Centro mas na Lato Senso foi trabalho nosso então hoje os editais hoje todos vêm lá com vagas para Cotas na Lato Senso por conta desse trabalho que a gente deixou lá como legado e eu acho o trabalho de São João de Miriti impressionante aqui é minha cidade aqui é minha terra então com nenhum demérito aos demais trabalhos que eu fiz anteriormente mas isso aqui em São João de Miriti é uma experiência eu estava conversando agora há pouco com uma colega e eu dizia as pessoas vêm aqui na minha porta quando tem alguma questão elas batem na minha porta teve um caso que mandaram recado pela minha mãe tipo assim isso muda você está num lugar numa relação comunitária muito forte então você traz a comunidade perto de você e eu acho que um campus eu até chamo que não é Instituto Federal do Rio de Janeiro Campos São João de Miriti é Instituto Federal Quilombo São João de Miriti como espaço de preservação de memória você lidera o laboratório de informática Sociedade e Educação do Instituto Federal do Rio de Janeiro como é esse cruzamento de tecnologia e educação então o Medeiros primeiro que tecnologia o Lizedu que é nosso laboratório que a gente coordena já há alguns anos primeiro que tecnologia ela talvez seja uma das áreas mais excludentes que eu conheço porque primeiro que você precisa ser letrado não obrigatoriamente mas é importante você falar uma segunda língua isso já tira metade uma boa parte metade muito mais da metade já exclui uma parte importante das pessoas para trabalhar nas vagas de full stack por exemplo você precisa ter algumas competências extras como full stack mas é a tecnologia hoje ela é dominante em nossas vidas tira tira a internet como seria o mundo hoje sem internet mas esse mundo que é fluido ele segrega demais ele é a tecnologia ela é um grande muro ela é um grande muro divide as pessoas divide as pessoas em dois em dois grupos os letrados digitais e as pessoas que estão à margem dessa 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 sociedade Rodney você tem uma experiência internacional muito interessante uma série de países cidades estados de vários de várias regiões que você já visitou mas a gente vai voltar a isso no próximo bloco a gente a gente não 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 eu Amém.